Olá pessoal, bem-vindo a mais um vídeo, aqui é o professor Bruno e hoje continuando a nossa aula de Sweet Home, Sweet Home não, SketchUp, a gente vai fazer as texturas. As texturas elas estão nesse botão aqui ó, pintura. Quando você clica vai aparecer uma janelinha chamada bandeja padrão e nessa bandeja padrão você vai ter aqui os materiais, certo? Os materiais, se você vier aqui em vidros e espelhos olha que interessante, o próprio programa já tem alguns prontos, então você vai ter asfalto, azulejo, cobertura de janela cores, cores com nome, estampa, madeira, metal, paisagismo, pedras, superfícies sintéticas, tapetes e telhados então eu quero fazer primeiro o que? Eu quero fazer a textura externa da minha casa. A textura eu vou simular um tijolo aparente, então eu vou vir aqui em tijolos, tá? Aqui tem mais, aqui descendo aqui ó, tijolos e revestimentos tijolos, certo? Ó, então aqui eu tenho algumas opções. Eu vou pegar esse daqui ó, esse daqui, tá? Tijolo antigo e se eu clicar, olha só, ó, ficou tudo marrom. Mas você me pergunta, é, cadê a textura para aparecer os tijolinhos? você tem que deixar essa opção ativa, ó, sombreado com texturas. O meu só tá sombreado. Se eu colocar sombreado com texturas olha só, ele mostra o tijolo. E se você medir com a régua, mais ou menos, ó, ó, você vai ver que o tijolo tem mais ou menos 20 centímetros é, 20 centímetros, ou seja, tá proporcional, certo? Mas no caso ele ficou tudo, tá vendo? Eu não quero isso. Então eu vou desfazer por que? Quando eu cliquei, ele foi de uma vez. Ó, eu vou selecionar aqui. Ó, cliquei e ele foi de uma vez. Por que foi de uma vez? Porque as minhas paredes estão como grupo. Quando eu clico na pintura no grupo, fora, ele vai pintar tudo de uma vez só. Então pra você pintar por partes, você tem que entrar no grupo, como se fosse um bloco, e aí você vai pintando por partes. Então, ó, eu tô aqui dentro do grupo, eu clico aqui, ó, e aí sim, ó, na medida que eu vou clicando na parede, ó, eu vou fazendo, certo? Na verdade, eu nem vou deixar esse, eu vou deixar esse bloco de concreto mesmo, tá? Essa aqui, ó. Vou deixar minha casa nesse estilo aqui, ó, pedra de avenaria colorida. Então, ó, eu vou clicando, tá vendo? Ó, e vou preenchendo, certo? Beleza? Não esquece de clicar aqui em cima também. Então tá, eu fiz as minhas paredes externas. Quero fazer a parte interna. A parte interna, eu vou fazer o seguinte. Eu vou, vem aqui, ó, vou colocar cores. Cores com nomes. E na minha sala, eu vou deixar uma cor assim, bem clarinha, como se fosse, aqui, ó, um rosa bem claro. Vou usar esse 008, que é esse lavanda pálido. Então, ó, eu vou clicar aqui, vou usar esse rosa bisque, ó. Clico aqui, 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 desse lado e aqui, certo? Beleza. Então, a minha sala vai ter essa textura. Os quartos, o corredor, eu vou deixar numa cor um pouco mais clara. Então, eu vou deixar aqui, ó, vou usar essa cor 008, que tem um que é fios de milho. Clico aqui, ó, clico aqui, aqui e aqui, certo? Os banheiros, eu vou usar uma textura própria, um azulejo. Então, eu venho aqui no azulejo. Ó, tem vários tipos. Ó, azulejo básico. Então, ó, eu só clico aqui, ó, que ele já, ó, ele já faz, certo? Você pode até colocar outro, se você quiser, ó. Isso aqui fica melhor no piso. Aí, você vai brincando, escolhendo o melhor que você achar. Então, eu vou pegar esse aqui, ó, azulejo grande. Ó. Eu vou usar esse aqui, ó. 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 Vou usar esse aqui, ó. Nesse banheiro, eu vou usar esse aqui, ó. Azulejo quadrado branco. Então, eu clico nos quatro lados. Beleza, tá? Eu vou colocar aqui nesse banheiro também. Tá? Ah, não esqueça de pintar os vãos, tá? Aqui, ó. O pessoal esquece de pintar os vãos das janelas. É importante. Se você tiver com dificuldade, você tem que aproximar bem. Ó. E enxergar um pedacinho aqui, ó. Ó. Aí, você clica. Aqui, ó. Já foi. Ah, se ficou muito ruim, clica nessa opção. Pra centralizar. E aí, ó. Você clica aqui, ó. Ele fica assim aqui também, tá? Beleza. Agora, vamos fazer os quartos. Os quartos, eu vou deixar tudo igual. Vou voltar aqui em cores com nome. E vou deixar aqui um... Deixar um azul claro. Tá? Em todos. Então, aqui eu vou usar esse ciano claro. Então, ó. 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 Não esqueça de clicar também. Aqui não vai precisar clicar porque a janela... Ela prende tudo o vão. Mas não a porta. A porta você clica... Pra ficar bonitinho, tá? No vão da porta. Então, aqui, ó. Clica aqui no vão da porta. E aqui também. Ciano claro. Então, aqui, ó. Aqui, ó. Clica nos vãos. Beleza. Então, aqui, aqui. E nesse quarto aqui, né? Aqui. Vai girando. Vai clicando. Beleza. Tá faltando o quê? Tá faltando só a cozinha era de serviço. A cozinha era de serviço. Eu vou usar também aqui em azulejos. Na cozinha, eu vou colocar esse... Azulejo de terraço. Então, aqui, ó. Certo? Clica aqui também no vão. Esse lado, em cima, você nem precisa porque... Dificilmente a câmera, a foto vai pegar aqui em cima. Mas é bom só pra... Efeito de segurança. E por último, a gente coloca um azulejo aqui na... Na área de serviço, tá? Então, vamos ver aqui um outro. Vou colocar esse azulejo retangular. Certo? Não esquece de colocar no piso aqui. No vão. E eu acho que... Ah, o que que tá faltando? A gente agora vai colocar a textura dos pisos, certo? Clica duas vezes, ó. Pra entrar nos pisos. E aí, vamos lá. Na sala, eu quero deixar uma madeira. Então, vamos ver se eu tenho aqui a opção de madeira. Aqui, madeiras. Tá? Ó, piso de madeira escuro. Ó. Ó que legal. Certo? Ah, eu só quero fazer madeira em um lado só. Não tem problema. Você vai ter que fazer o quê? Você vai ter que... Criar um retângulo, tá? Pra isolar. Então, ó. Eu quero criar... Eu quero fazer... Piso de madeira só... Na sala e no corredor. Então, quando eu seleciono... Tá vendo que ele seleciona também... Os quartos. Eu vou ter que fazer um polígono em cada quarto pra isolar. Então, eu venho aqui, ó. Retângulo. Pego daqui até aqui, ó. E abro o retângulo. Ó. Da mesma forma aqui também. Tem que pegar na ponta. Abre o retângulo até aqui. E aqui você tem que fazer um polígono. Né? Porque tá em formato de L. Então, ó. Você pega daqui... Até aqui. Daqui. Até aqui. Vai fechando. E fecha aqui. Ah, fez isso daqui. Não tem problema. É só apagar. Beleza? Então, tá. Fiz aqui. Vou pintar agora só o piso de madeira. Ó. Só ficou o piso de madeira. No quarto. Esqueci de pintar o quarto. Esse pedaço aqui do quarto. Até esqueci. É azul celeste. Acho que é a cor 090. Se é no claro. Pronto. Então, voltando aqui nos pisos. Clica duas vezes. Eu venho aqui, ó. Azulejos. E aqui, ó. Posso usar, por exemplo, um piso desse aqui, ó. Ó. Aqui. Aqui no banheiro eu vou usar o piso pra todos. Ó. Certo? Vou usar esse piso aqui, ó. Azulejo grande de calcário. E aqui no quarto. Eu vou colocar também um piso de madeira. Só que eu vou deixar no piso de madeira mais claro. Ó. Você tem a opção de papel de parede também, ó. Tá? Vou colocar esse tapete aqui, ó. Tapete com círculos. Tá? Então, é isso, ó. Acabei de pintar toda a minha casa. Verifica se não ficou faltando... É, aqui, ó. Pra você colocar nos vãos. Tá certo? Então, aqui, ó. Você vem aqui em azulejos. Esse azulejo é esse aqui que eu escolhi, ó. Ó. Tá? Não esquece de colocar. Opa. Criou esses vãos aqui. Não tem problema. É só apagar. Vem aqui, ó. Tem que estar dentro do grupo. Pintou por inteiro. Ó. Tá certo? Então, sai do grupo. E aí, ó. Nossa casa está toda texturizada conforme o combinado. Beleza? Então, é isso, pessoal. Na próxima aula, eu ensino como fazer o telhado. E é isso. Bons estudos. E até a próxima. E aí, ó.